Esqueceram de mim? 3. Matrix? 2. A Bruxa de Blair? 2. Tubarão? 2. Titanic? 2. O que esses filmes tem em comum? Todos são continuações horríveis de filmes que fizeram sucesso. Agora, imagine então uma continuação de um filme que já era chifrinho no original. Prepare a paciência, a Randolph Rodrigues Entertainment apresenta CPI 2. A palhaçada continua. Mais uma produção milionária e inútil feita com o seu dinheiro. O senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, afirmou pelas redes sociais que vai protocolar um pedido de abertura de uma nova CPI da pandemia para desgastar, digo, investigar o governo federal de novo. Pelo jeito, o senador com voz do Mickey está sentindo falta dos holofotes que a CPI deu a ele e seus comparsas, digo, colegas, Renan Calheiros e Omar Aziz. A CPI original foi um filme triste para o Brasil e dá para entender porquê. Cheio de furos no roteiro, como aquela parte em que os mocinhos ignoraram os desvios de verbas feitos pelos governadores. Os efeitos especiais eram caros para disfarçar a falta de consistência na história. Também houve uma péssima escolha de elenco. Foram escalados três conhecidos vilões para fazer papel de heróis e o público não engoliu isso. Além do mais, os espectadores também acharam esquisito um suposto herói que tem a voz do Mickey. As cenas em que os protagonistas intimidavam mulheres e senhoras mais velhas também não pegou bem. Pareceu mais filme de terror. E quando um dos atores principais fugiu em vez de enfrentar um médico fortão, aí a aventura virou comédia pastelão. O final, então, foi sem graça. Eles planejaram um espetáculo, um musical para aquele drama de tribunal. Uma superprodução da Paula Lavigne, com trilha sonora de Ivan Lins e participação especial até da mãe do Paulo Gustavo. Mas ela se recusou porque tem caráter e aí o final foi cancelado. A celeja no bolo foi quando a exibição da CPI foi recusada nos festivais internacionais, como o Tribunal de Haia. Agora eles querem tentar de novo, mas com elenco, direção e produtores desacreditados e público desinteressado, acho difícil colar. Agora, sério, se essa CPI acontecer, é preciso que seja analisado-se a novas evidências com claros objetivos jurídicos. Se não houver, Randolfo e sua turma devem ser denunciados ao MPF por prevaricação, pois é prova de que guardaram casos, aguardando o ano eleitoral. E aí estão as palavras-chave para se entender essa tentativa de fazer uma sequência de um dos piores espetáculos dos últimos anos. Ano eleitoral. Em 2022, ano eleitoral, Randolfo e quer um restinho de holofote para aparecer um pouco mais e ganhar uns votinhos do eleitor que não entenda nada de política e nunca ouviu a voz dele. Sério, quem vota nele depois de ouvir falar? E também quer aproveitar para, se possível, fazer a única coisa que seu partido, a rede, se dedica dia e noite. Judicializar tudo e desgastar o governo. Mais nada. Sério, eles têm uns oito advogados trabalhando o tempo todo só para isso. Para a CPI sair, Randolfo precisa da assinatura de 27 senadores e do ok do Pacheco, presidente do Senado. Acho difícil. Mas se ele quer tanto assim uma sequência, eu tenho uma ideia de uma CPI que todo mundo vai gostar e quer ver. A CPI da CPI. Para investigar os desmandos desses senadores que gastaram inutilmente dinheiro público. Investigar a perseguição que eles fizeram a profissionais de saúde, médicos, empresários e outros cidadãos. E investigar também porque eles acobertaram crimes de aliados, prefeitos e governadores que desviaram bilhões de reais no Covidão. Prefeitos e governadores, que todo mundo sabe, cometeram os maiores roubos de dinheiro público desde a era PT e nada foi apurado. A CPI deixou por isso mesmo. Eu tenho certeza de que essa continuação iria lotar as salas de todo o Brasil, todo mundo com pipoca na mão querendo descobrir as respostas para todos os mistérios. Randolfo, me ouça. Eu já tenho o roteiro pronto para entrar em produção. Me liga, nem preciso anunciar seu nome. Eu vou te reconhecer só pela voz. Gostou do vídeo? Curta, comente, compartilhe e inscreva-se se você ainda não estiver inscrito no meu canal. Valeu! Por hoje é só!